homens sagrados que alcançaram a iluminação em uma vida e tem muitos aqui eu não sei o nome de todos eles mas eu sei o nome desse aqui esse aqui é o trono porque os lamas vêm e eles sentam nesse trono e a gente faz uma cerimônia como é chamada Pudja e essa é uma gravura de um tibetano ele é um Rinpoche que significa um ser muito precioso ele não está mais conosco o nome dele é Jujja Rinpoche e ele foi a pessoa responsável de toda a hierarquia nipa que isso significa as pessoas mais antigas e esse esse é um nome tibetano do templo isso significa que a ordem mais antiga então se você vir por aqui nós vamos ver aqui muitos livros e esses são chamados pechas e esses pechas tem muitas escrituras sagradas desde a época que os chineses invadiram o tibete nos anos 50 e muitas vezes as pessoas tibetanas tinham que esconder essas escrituras para que elas não pudessem ser destruídas então para que eles pudessem ter uma biblioteca dessa realmente alguma coisa muito rara principalmente nos estados unidos talvez essa biblioteca seja uma das poucas um dos poucos lugares onde existem tantas tantas escrituras sagradas reunidas é como a bíblia sim é como se fosse isso mas também tem muitas escrituras diferentes de vários tipos diferentes se você tiver uma bíblia muito muito grossa talvez ela possa até se ampliar cada vez mais existem muitas escrituras nada é considerado tão precioso assim existe então as termas cantra e todos os tipos de escritura que são considerados serem tesouros que nós encontramos depois dos momentos vamos ver agora essa estátua aqui aqui nós temos papa sambaba e essa estátua representa a papa sambaba e ele é um dos lamas principais um dos grandes professores de uma grande tradição de uma grande tradição papa sambaba teve 25 pessoas que realmente o seguiu de uma forma muito perto eram os seus reais discípulos que estavam cada vez mais próximos dos seus ensinamentos e muitos desses livros sagrados tem muitos pensamentos que lhe transmitiu as pessoas da tradição tibetana naquela época em toda a história desde a época em toda a história desde a época em que ele veio e se você olhar para aquela outra estátua é o Buda Shaky Muni e ele veio antes mais ou menos 2500 anos atrás e esse ser era indiano e ele o nome dele significa aquele que foi nascido no born ele trouxe os ensinamentos da iluminação para toda a terra do tibet e esse aqui no meio é chamado Aveluc Shatshara existem muitas diferentes formas que ele se manifesta e a coisa mais importante a se lembrar dele é que ele tem tantas mãos aqui porque ele tem tanta compaixão que ele precisa todas as suas mãos para que possa fazer todo o trabalho de compaixão que vai precisar neste planeta então ele tem todas essas mãos como se fosse um grande halo ao seu redor e finalmente a gente não sabe se nós temos aqui uma gravura do Dalai Lama ou não mas eu gostaria de dizer que o Dalai Lama hoje no planeta Terra ele ganhou o prêmio Nobel da Paz porque é uma grande emanação dessa incorporação da compaixão de emanation então eu pensei em falar isso para vocês e aqui você tem todas as coisas do altar, você tem alguns locais com água e as ofertas, oferendas do outro cada uma dessas vasilhas de água representa alguma coisa diferente algumas são águas para beber, águas para se banhar outras é um perfume e cada uma representa alguma coisa diferente esse é um tambor no estilo tibetano e isso aqui é chamado yomom geralmente durante uma cerimônia uma pessoa vai tocar o monom e a outra vai tocar o tambor porque o tambor mantém o ritmo e parece às vezes que até é muito forte essa batida, não é? e essas bandeiras aqui, o que você diria delas que a gente vê em todas as partes do templo? bom, elas foram feitas em primeiro lugar com mantras e o mantra é uma fala sagrada que eles ajudam na proteção, trazendo a paz então essas preces tem efeito porque elas estão voando no vento então o vento está, como está soprando em todas as partes do mundo, ele leva tudo isso e eu posso ver então coisas escritas em todas essas bandeiras e a mesma coisa está escrito na bandeira repetida ou são frases diferentes? bom, essa bandeira menor é uma prece só então essa outra bandeira aqui também é uma prece só e elas tem cores diferentes porque elas simbolizam vibrações bom, isso aqui demoraria geralmente uma hora para poder explicar então você está me falando que hoje tem uma pessoa muito especial aqui no templo? é, um grande lama, Narmador de Nepoche e quem é ele? ele é considerado um lama muito elevado porque na tradição tibetana o Dalai Lama encarnou vida após vida e pelas últimas cinco vidas ele tem sido o homem do tempo do Dalai Lama o que? O homem do tempo? sim, é isso mesmo bom, mas isso é demais bom, o que significa isso? bom, me falaram uma história de que ele pode realmente pode mudar qualquer tipo de obstáculo por exemplo, quando está chovendo num dia que o Dalai Lama precisa ensinar ele pode entrar e então com a sua força da pureza das suas práticas e das suas orações ele pode invocar a força dos elementos da natureza para que essas forças que não são vistas possam então tirar os obstáculos para que aquele dia que deveria chover durante esse ensinamento não aconteça existe um motivo, simplesmente você não pode brincar com essas forças da natureza então, você poderia se apresentar e apresentar o Lama? bom, este é um Lama muito especial e ele mora parte do seu tempo na Índia e outra parte do tempo aqui em Los Angeles, na Califórnia ele também viaja e ensina em todas as partes do mundo em São Sonata? E aí um um um